Já chegou a hora Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo a meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos gozar a vida para sempre sorrir Nosso amor é magia, um mistério sem fim Vamos gozar a vida para sempre chamar Nosso amor é romance que não vai acabar Chegou o momento de acordar contigo Ficar em teus braços, jamais te deixar Se for o teu tudo, eu vou-te abrigo Vem ficar comigo para sempre te amar Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo a meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos gozar a vida para sempre sorrir Nosso amor é magia, um mistério sem fim Vamos gozar a vida para sempre chamar Nosso amor é romance que não vai acabar Vamos gozar a vida para sempre chamar Vamos gozar a vida para sempre sorrir Vou para sempre chamar Nosso amor é magia, um mistério sem fim Nosso amor é romance que não vai acabar Vamos gozar a vida para sempre sorrir Nosso amor é magia, um mistério sem fim Vamos gozar a vida para sempre chamar Nosso amor é romance que não vai acabar Vamos gozar a vida para sempre chamar Nosso amor é romance que não vai acabar Nossa vida que não vai acabar Nós vamos dreams Nós vamosれて Nós vamos ir Nós vamos 13 Nós vamos desl PSVK Nós vamos decidir Nós vamos reso Nós vamos decidir Nós vamos fazer